Salve galera, Aluf na área Vamos dar continuidade aqui no levantamento do aterro Só que logo cedo já aconteceu um probleminha aqui A máquina nunca vai funcionar Não sei se é a bateria É... Se é algum... Se é algum polo lá do... Da bateria que tá mal conectado Vou ter que dar uma olhada Já comecei sobão um dia Ah, outro problema também O caminhão ele... O rapaz deixou ele estacionado aqui Saiu Não sei o que aconteceu que o freio saiu lá Que o caminhão foi bem na máquina Deu uma amassada aqui já Hoje cedo também Duas coisas já Vou pegar essas garrafas aqui Vou dar uma olhada aqui Pessoal, nós já achamos o problema ali Eram os polos da bateria, tava bambu Aí eu fui e dei uma... Uma apertada lá Graças a Deus era coisinha simples, né? Não tivemos aí que... Enrolar o dia e nem gastar dinheiro Opa, cai não o celular E é isso aí A máquina... A Assis MG tá prometida de sair daqui hoje mais tarde Vai pra outro lugar É... Vai pro barreiro O cliente foi lá em casa pedindo Pedindo aí... Ajuda lá Porque tá sem bar E a gente vai dar uma força pra ele lá Vamos lá, né? Dar continuidade aqui no serviço Estamos ali colocando mais uma camada Nós já levantamos aí Eu acredito Do leito do Corgo Já uns dois metros De aterro, gente O caminhão tá... Tá levando a terra Hoje os serventes e os pedreiros estão aí pra poder finalizar o monge Falaram que ia finalizar hoje Eu queria tá mais de boa pra poder filmar pra vocês eles trabalhando lá Só que como eu tô trabalhando aqui Meu irmão Não está aqui hoje Vamos ver Mais tarde eu vou ver se eu mostro pra vocês direitinho lá Como é que tá ficando o monge Porque tem muita gente aí curiosa Querendo saber como é que tá Olha o tanto que nós já retiramos aqui do peito Aqui eu acho que vocês não tem a noção da profundidade ainda Mas dá mais de um metro e meio aí De corte Porque aqui é mais alto Essa área aqui é mais alta Lá é mais baixa Nós vamos tirar aquela ponta lá todinha E aqui nessa área aqui mais alta Nós vamos tirar também mais Vamos dar uma descascada aí pra ficar legal Já estou aqui em outro ponto gente Agora Estou tirando material em outro lugar Porque essa área aqui vai imundar Acreditamos aí que a água vai beirar isso aí Esse bacuri morto aqui Aqui no pé dele aqui vai Vai passar água A água vai vindo Pra poder aumentar a caixa aí pro cliente Olha só onde é que eu tô Vou tirar esse peito aqui todinho Ó Até lá no rumo daquelas manilhas Eu acredito Nós vamos retirar tudinho Aí vai ficar essa Essa área aqui Aprofundada aí Tá ficando bonito Agora tá criando uma forma Já o serviço Mais tarde eu vou ver se eu filme de mais perto pra vocês Beleza Olha aí galera Uma amassada aí Só tá atrapalhando um pouquinho a porta fechar Travar Não sei se é porque essa borracha estourou Mas ainda bem que estraga um pouco Boiar né Almoçar Acabou de dar um problema aqui no caminhão É O chassi da caçamba tá Rachado Então vamos ter que parar um pouquinho mais cedo aqui Mas eu vou fazer uma filmagem pra vocês aí Mostrando como é que tá o esquema A A represa Tá ficando show Caralhinho Encosta a máquina aqui Vira ela aqui Porque deixa a mão Pegando sol aqui Olha só como é que tá ficando a terra aí Lembrando gente Que o ateu vai vir aqui nesse monge Também viu Ele está bem largo Eu falei ontem Na média de 18 metros Mas ele está bem mais largo que 18 metros ainda Aqui onde é que são esses Materiais ali Essa bitorneira aqui Vai ser toda tampada O ateu vai vir aqui ó Nessa ponta de cada monge mais ou menos Então tem muita coisa aqui ainda pra fazer Nós já subimos bastante o nível já Esse lado de cá praticamente tá finalizado No monge Uma parede aí de 3 metros de altura mais ou menos Bacana viu gente O caminhão tá ali dando uma Compactada antes de ir embora Eu vou fazer um voo de drone aqui Pra poder registrar direito pra vocês aí Pra ver como é que tá agora O andamento da obra Do alto hein O andamento da obra O andamento da obra E aí E aí E aí E aí Vocês viram aí mais ou menos a filmagem do drone, apanhei aqui demais, porque eu esqueci como é que pilota o bicho aqui, mas consegui filmar aí mais ou menos para vocês, não sei nem se a qualidade de embaixo ficou boa, o pessoal está mexendo no monge aqui, eu vou tentar filmar um pouco para vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo. Galera, aqui é a parte de trás do monge, o pessoal aqui está finalizando, onde vai cair a água. Tem 75 manilhas aí, 25 manilhas de cada lado, olha como é que está o lado de lá, não tem muito segredo não. Meu pai está trazendo o cascalho, jogando aqui para eles. Tchau. 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 Pessoal, a prancha chegou aqui para poder levar a XCMG para o outro serviço, mas isso aqui é basicamente isso aqui, ele vai jogar a massa de concreto aqui, vai acabar de concretar aqui onde está toda essa pedra aqui e arrumar essas cabeças aqui, vamos conversar até com os pedreiros depois com o preto que pegou isso aqui para poder arrumar essas cabeças, vamos ver. Mas é isso aí, agora vamos embarcar a máquina, né? Estamos embarcando aqui a escavadeira, depois nós vamos explicar para vocês direito o que está acontecendo, vamos ter que levar ela para um barreiro e vai embarcá-la aqui agora. Pessoal, acabamos de embarcar aqui, a escavadeira, e é isso aí, vamos levar ela lá para o barreiro, o serviço aqui está do mesmo jeito, não levantamos nada no aterro depois que eu filmei para vocês, mas é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aí para fortalecer a gente, beleza? Fique todo mundo na paz aí, falou e fui. Fique todo mundo na paz.